O Saber Direito desta semana é sobre regime disciplinar do servidor. Apresenta teoria geral disciplinar, verificação preliminar, sindicância e processo administrativo disciplinar, sujeitos do processo administrativo disciplinar e da sindicância, objeto do processo administrativo disciplinar e da sindicância e fases do processo administrativo. O professor é o advogado-geral da União Reinaldo Couto, mestre em Direito. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Reinaldo Couto, eu sou professor de Direito Administrativo da Universidade do Estado da Bahia e sou procurador-chefe da União no Estado da Bahia, membro da AGU, de um órgão da AGU. Nós estamos aqui no nosso curso Responsabilidade Disciplinar do Servidor. Nós, na primeira aula, tratamos de teoria geral do direito disciplinar. Na segunda aula, nós tratamos de verificação preliminar, sindicância e processo administrativo. Na última aula, nós tratamos de sujeitos do processo administrativo disciplinar e da sindicância. Hoje, nós vamos tratar dos objetos do processo administrativo disciplinar e sindicância. Nós precisaremos nos socorrer, obviamente, da teoria geral. Hans Kelsen nos mostra, em sua obra Teoria Pura do Direito, que existem três condutas relevantes para o direito. A conduta permitida, a conduta facultada e a conduta proibida. Somente geram responsabilidade civil às condutas que sejam proibidas. As condutas facultadas e permitidas, obviamente, não geram responsabilidade civil. A responsabilidade civil nada mais é do que a possibilidade de invasão da esfera individual do sujeito para a satisfação de uma determinada obrigação, seja a esfera do seu patrimônio, seja a esfera dos seus direitos. A lei 8.112 estabelece três tipos de responsabilidade civil, de responsabilidade penal e de responsabilidade funcional. Três tipos de responsabilidade. Responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade funcional do servidor público. Nós temos que lembrar que a responsabilidade do servidor público é diferente da responsabilidade da administração pública. O artigo 37, no seu parágrafo 6º, estabelece a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público ou que faça, às suas vezes, prestadoras de serviço público. Não se trata desse tipo de responsabilidade objetiva. Assim, nós podemos fixar o primeiro parâmetro em relação ao servidor. O servidor jamais responderá de forma objetiva. A sua responsabilidade será sempre subjetiva. Ou seja, ele responde pautado no dolo ou na culpa. Nunca responderá sem que haja dolo ou culpa. O nosso repositório normativo, que trata da responsabilidade do servidor, estabelece que ele responderá criminalmente em virtude de contravenções e crimes, estabelece que ele responderá civilmente pelos danos causados, estabelece que ele responderá disciplinarmente pelas faltas disciplinares. Percebam que essas três instâncias, a instância penal, a instância criminal, a instância civil e a instância disciplinar, são instâncias relativamente independentes. Ou seja, em regra, a responsabilidade civil independe da responsabilidade penal, que independe da responsabilidade disciplinar. Mas, em um caso, a norma 8.112 estabeleceu que a responsabilidade ou a falta de responsabilidade na esfera criminal vai repercutir, tanto na esfera civil quanto na esfera disciplinar. Assim, se o juiz criminal chegar à conclusão de inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria, essa decisão vai refletir na esfera disciplinar. Ou seja, o servidor não poderá responder à PAD ou sindicância se o juiz criminal tiver negado a existência do fato e afastado a autoria. Não é juízo, é quase um compartilhamento de prova. Ficou provado que o servidor não participou. Ficou provado que o fato ilícito não existiu. Compartilha-se essa prova com a esfera disciplinar. Compartilha-se também com a esfera civil. É o único caso de influência da responsabilidade criminal na responsabilidade disciplinar e na responsabilidade civil. Agora, vejamos. Objetos do processo administrativo disciplinar. Nem toda conduta pode ser apurada disciplinarmente. Nós temos, no nosso ordenamento jurídico, dois princípios interessantes, que eu já falei nas outras aulas, que são princípios norteadores da atividade ou da função disciplinar. Quais são esses princípios? O princípio da justa causa e o princípio da economicidade. A gente só vai iniciar uma ação disciplinar se realmente houver justa causa para a sua relação. E a gente só vai iniciar uma ação disciplinar se for dentro da legalidade, dentro da lei, economicamente viável. Percebam que a gente não vai fazer uma análise econômica isolada, sem observar o que foi estabelecido na lei. A própria Controladoria Geral da União, como eu já lhes disse, hoje, o atual Ministério da Transparência, editou a Instrução Normativa nº 2, que trata do termo de ajustamento de conduta na esfera disciplinar. Ficou estabelecido naquela Instrução Normativa que o servidor e a administração pública podem transacionar quando a falta disciplinar for sancionada com advertência, desde que a conduta não configure crime nem configure ato de improbidade administrativa. Estabelece-se um prazo de dois anos, um prazo de prova, e depois desses dois anos, o servidor tem os seus assentamentos funcionais liberados ou retificados ou corrigidos em relação àquela falta disciplinar. Não será notada nos assentamentos funcionais aquela advertência. Assim, meus caros, a atuação disciplinar tem que estar voltada para o objeto certo. Quais são as hipóteses de atuação disciplinar? É lógico que a gente tem que pensar sempre numa relação entre o cargo ou as atribuições desempenhadas e o ilícito. Não é todo ilícito que vai ser apurado na esfera disciplinar. Existem diversos outros ilícitos que nós praticamos na nossa vida cotidiana que não têm nenhuma relevância para a administração pública. E a autoridade instauradora não pode instaurar processo administrativo disciplinar ou sindicância em relação a essas atividades que não têm relação com o cargo e nem têm relação com a atribuição. Se a autoridade instauradora o fizer, nós teremos uma relação reversa. Ela, sim, estará cometendo ilícito funcional. A autoridade que, sabendo da impossibilidade de se apurar aquela conduta na esfera disciplinar, porque aquela conduta não tem relação com a atuação do servidor, não tem relação com o cargo do servidor, se ela instaurar um processo administrativo ou uma sindicância, ela, sim, vai responder por ato ilícito. Ela, sim, depois vai ter que responder disciplinarmente. Isso configurará assédio moral e pode até configurar ato de improbidade administrativa. Vocês sabem que nós temos quatro tipos de atos de improbidade administrativa na Lei 8.429. Na Lei 8.429, nós temos os atos de improbidade listados no artigo 9, que tratam de enriquecimento ilícito, no artigo 10, que tratam de prejuízo para administração, no artigo 10A, que trata de concessão indevida de benefício fiscal ou tributário, e temos o artigo 11, que trata de atos de improbidade relacionados à violação a princípios da administração pública. Se a autoridade, de maneira temerária, sem analisar o objeto do processo administrativo disciplinar ou da sindicância, instaurar um PAD, ela vai responder na esfera de improbidade e vai responder também na esfera disciplinar. Ela vai se tornar, depois, sujeito, vai se tornar acusada em um processo administrativo disciplinar. Então, é preciso ter muito cuidado com a instauração de processos administrativos disciplinares e sindicância. Quais são os objetos? O artigo 148 da Lei 8.112 estabelece o seguinte, O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício das suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Ou seja, esse artigo delimitou exatamente quais são os objetos da apuração disciplinar. Tem que ser uma atividade relacionada às atribuições do cargo ou que tenha relação com o cargo. Assim, se o sujeito estiver num bar, depois do seu horário de expediente, sem exercer qualquer das suas atribuições funcionais, porque ele pode estar num bar exercendo as suas atribuições funcionais, exercendo, por exemplo, o poder de polícia, fiscalizando a licença que foi concedida àquele bar, ou exercendo o poder de polícia judiciária, investigando algum acusado, algum criminoso. Se ele estiver num bar sem exercer qualquer das suas atividades funcionais, apenas para se divertir, depois do seu horário de trabalho, e se envolver, por exemplo, em uma briga, agredir alguém, um cidadão na rua, essa agressão, ela não terá relevância para a atividade disciplinar. Nós temos que pensar sempre que dois princípios, nesse caso, vão entrar em colisão. O princípio que preserva a disciplina na administração pública e o princípio que protege o direito fundamental à intimidade e à vida privada. O servidor público, apesar de desempenhar relevante função para a sociedade, função de interesse público, apesar de ter um status diferenciado em relação aos demais cidadãos para o desempenho da sua função, percebam que o direito administrativo é um direito protetivo do cidadão. É menos um direito que assegura prerrogativas ao Estado e mais um direito que protege o cidadão. Então, o servidor público tem um status, tem prerrogativas diferenciadas, não para uso pessoal, não para si, mas para bem desempenhar a sua atividade, a sua função pública e atingir o interesse público, prestigiando as necessidades e as comodidades dos cidadãos. Apesar do servidor ter essas prerrogativas, ele também tem o seu direito à privacidade, a intimidade, ele não pode ser colocado 24 horas por dia, todos os dias, no exercício da sua atividade. Ele tem momentos de lazer, momentos de descanso que não se relacionam com a sua atividade profissional. Nesses casos, no caso citado, é lógico que ele não vai responder disciplinarmente pela briga que ocorreu no bar. Essa briga ocorrida no bar é irrelevante para a esfera da responsabilidade administrativa. Ela é relevante? Sim! Para outras duas esferas. Para a esfera cível e para a esfera criminal. Se ele tiver causado algum dano, seja material, seja moral, a terceiro, ele terá que indenizar, ou seja, a sua responsabilidade civil está consignada. Se ele tiver causado, por exemplo, lesão corporal a terceiro, ele vai responder criminalmente pelas lesões causadas. No entanto, não há qualquer relação com a sua atividade profissional. Não havendo relação com a sua atividade profissional, ele precisa ser dispensado da atividade disciplinar. Quando nós estamos na seara dos policiais federais, nós vamos encontrar uma lei que trata especificamente da conduta ou das condutas desses policiais federais. Certas atividades, elas exigem dedicação exclusiva. E em certas atividades, mesmo nos seus momentos de folga, você tem que observar certas restrições, certos deveres e certas proibições. Essas atividades são reputadas muito relevantes para o funcionamento do Estado. Elas são reputadas como atividades que preservam a paz social. Em relação a essas atividades, nós temos uma certa invasão proporcional da intimidade e da vida privada do servidor. Exemplo. É ilícito disciplinar para o servidor público policial federal não quitar as suas dívidas. Mas essa determinação da lei tem uma razão de ser. Os policiais federais têm mais poder de coação ou coercitibilidade do que os servidores normais. eles portam armas, eles têm poderes intimidatórios que são legítimos. Assim, quando o policial federal faz um débito, o credor pode se sentir constrangido e pode temer a cobrança. consequentemente, a lei que trata dos servidores policiais federais estabeleceu como falta disciplinar o não adimplemento das dívidas no prazo avançado. Mas, meus caros, vamos para a primeira pergunta da aula. Condutas práticas fora do ambiente e trabalho podem ser objeto de processo administrativo disciplinar ou sindicância? Excelente pergunta, porque ela trata exatamente do assunto que foi abordado agora há pouco. Os policiais federais, apesar de terem um estatuto próprio, apesar de terem direito à intimidade, direito à vida privada, em alguns casos como esse das dívidas, terão que responder disciplinarmente. Notem que esse estatuto dos policiais federais estabelece também que é vedado ao policial federal andar com pessoas de má reputação, de reputação duvidosa. Por quê? Porque isso pode influenciar na sua atividade profissional. Então, o policial vai responder, sim, administrativamente, nos casos em que ele estiver andando com pessoas de má reputação. Percebam, então, que há uma relativização da intimidade em alguns casos. Na maioria dos casos, a intimidade não é relativizada. O servidor pode desempenhar suas atividades privadas, pode exercer as suas atividades sociais com liberdade sem que isso interfira no seu trabalho, no seu dia a dia laboral. Os artigos 116 e 117 da Lei 8.112 estabelecem claramente os deveres e as proibições para os servidores públicos. É lógico que somente esses deveres e essas proibições poderão ser objeto de processo administrativo disciplinar. Alguns deveres são mais caros à sociedade e algumas proibições são mais caras à sociedade. A sociedade, nós, enquanto membros da sociedade, escolhemos certos valores sociais relevantes. Nós fazemos uma gradação de relevância entre valores sociais. sociais. Há valores sociais que são mais caros, há valores sociais que são menos caros, menos importantes, e há outros valores sociais que não são importantes e eles não estão incluídos no ordenamento jurídico. Os artigos 116 e 117 escolheu os valores mais caros à administração pública. Então, estabeleceu as proibições e estabeleceu os deveres. Estabelecendo as proibições e os deveres, a Lei 8.112 estabeleceu também as sanções, as sanções às violações, às proibições e as sanções às violações aos deveres. Nós temos seis tipos de sanções que são algumas menos graves e outras mais graves. Quais são os seis tipos de sanção? Nós temos quatro sanções primeiras que são sempre tratadas nos cursos de processo administrativo disciplinar e sindicância. Quais são as quatro primeiras? A advertência, a suspensão, a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Nós temos mais duas sanções que normalmente são esquecidas, porque elas não têm tanta eficácia, que são a destituição de cargo em comissão e a destituição de função de confiança. A advertência é utilizada como uma sanção para condutas mais leves, condutas que não têm tanta relevância para o ordenamento jurídico, tanto que elas podem ser objeto de TAC, de termo de ajustamento de conduta. Somente as advertências podem ser objeto de TAC. Em relação à suspensão, nós temos uma limitação. As suspensões não são a de eterno. Há um limite para suspensões. A suspensão pode se dar até 90 dias. Já a demissão que nós chamamos de pena capital, é uma expressão um pouco exagerada, a doutrina utiliza essa expressão pena capital de maneira exagerada, porque, óbvio, uma demissão não representa a extirpação ou o fim da vida, significa o fim da relação profissional com o Estado. A pessoa pode ser demitida e depois ter uma vida profissional normal, uma vida profissional bem sucedida. Aquilo não vai ficar marcado para a sua vida toda, não vai ficar marcado eternamente, tanto que, em alguns casos de demissão, o sujeito, o ex-servidor, pode retornar para o serviço público no prazo de cinco anos. Em outros casos, ele não pode voltar mais para o serviço público, mas existe vida fora do serviço público, existe sucesso fora do serviço público e existem diversas outras profissões que geram satisfação, que geram alegria fora do serviço público. A nossa quarta sanção é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Notem o seguinte, que depois de aposentado, o servidor ou ex-servidor não pode sofrer sanção de advertência ou suspensão, também não pode sofrer a sanção de demissão. A sanção própria para o aposentado é a cassação de aposentadoria. Em alguns casos, o servidor precisa ser colocado em disponibilidade, em disponibilidade remunerada. Exemplo, ele passou a ocupar um cargo, o antigo titular foi reintegrado, houve a reintegração, ele não pôde ser reconduzido ao cargo de origem e é colocado em disponibilidade remunerada proporcional ao seu tempo de contribuição. Se ficar apurada alguma falta cometida por esse servidor em disponibilidade na época que ele estava atuando, ele vai responder a processo administrativo disciplinar e vai ter a sua disponibilidade cassada. consequentemente, a depender da gravidade, quando retornar ao exercício do seu cargo, ele também será demitido do seu cargo efetivo. Agora, percebam que as nossas duas últimas sanções, elas não são muito usadas em virtude do titular de cargo em comissão poder ser demitido, exonerado, melhor dizendo, exonerado ad nutum. A Constituição usa a palavra demitido ad nutum. Há uma impertinência terminológica na utilização da palavra demitido ad nutum, porque demissão e exoneração não são sinônimos. A exoneração não é sanção. A exoneração gera o rompimento do vínculo com a administração pública sem sanção, exoneração. A demissão é sanção. Gera o rompimento do vínculo com a administração pública através de uma sanção. A Constituição usou de maneira impertinente o vocábulo demissão, demissível ad nutum, mas seria melhor, seria mais pertinente usar a expressão exonerável ad nutum. Nós percebemos que o titular do cargo em comissão, ele é exonerável ad nutum. Então, para resguardar o princípio da economicidade, as autoridades que nomeiam evitam instaurar processo administrativo disciplinar para destituir de cargo em comissão. Elas preferem exonerar de forma imotivada em virtude da falta. Agora, tem uma situação bem peculiar. se a falta for muito grave, a autoridade pode exonerar e iniciar o processo administrativo e disciplinar. Nesse processo administrativo e disciplinar, o acusado vai se defender, depois ele será indiciado e depois, ao final, a sua exoneração do cargo em comissão poderá ser convertida em destituição de cargo em comissão, mesmo ele já estando fora do serviço público. Em relação à destituição de funções de confiança, a própria lei 8.112 é omissa. Por quê? Porque as funções de confiança, elas normalmente, elas normalmente, não, melhor dizendo, elas sempre serão ocupadas por titulares de cargos efetivos. Então, quando a gente verificar um ilícito praticado por um titular de cargo efetivo que esteja ocupando função de confiança, nós vamos abrir o PAD ou abrir a sindicância em relação ao cargo efetivo. É lógico que a decisão do processo administrativo e disciplinar terá repercussão na função de confiança. Se ele for demitido do cargo efetivo, ele perderá obviamente a função de confiança. A função de confiança ela é acessória, ela é ligada ao cargo efetivo. Assim, meus caros, a gente não pode esquecer que o objeto do processo administrativo e disciplinar está ligado não só aos deveres e proibições, mas também às possíveis sanções. A sanção de suspensão apresenta uma peculiaridade interessante. Por quê? Porque ela não pode ultrapassar 90 dias. E, se a gente quiser aplicar uma suspensão por um prazo de 30 dias ou inferior a 30 dias, a gente tem que utilizar, nós devemos utilizar a sindicância punitiva. Nos casos de advertência e de suspensão de até 30 dias, um instrumento válido, um instrumento que deve ser usado para sancionar essas condutas que são objeto de atividade disciplinar é a sindicância punitiva. Vamos para a próxima questão. Eu gostaria de saber se a utilização indevida do cargo pode gerar processo administrativo disciplinar ou sindicância. Excelente pergunta. É uma pergunta que nos remete a situações diárias, a situações que nós vemos, nós encontramos constantemente. Pensem no seguinte, um determinado agente público, servidor público, desejando se divertir, vai a uma boate ou a um bar. nessa casa de diversão, ele se depara com uma fila enorme, ele está fora do seu ambiente de trabalho, está fora do seu horário de trabalho, não está desempenhando atribuições relacionadas ao seu cargo, está querendo se divertir. Encontrou uma fila enorme na boate, no bar. de uma hora para outra, valendo-se da sua identidade funcional, dá a famosa carteirada na portaria. Entra, fura a fila, consegue se divertir. O dono do bar, estudioso do direito administrativo, advogado, representa contra esse servidor na sua corrigedoria. Ele responderá ou não por essa conduta? Disciplinarmente responderá sim, apesar dele não estar no exercício do cargo, apesar dele não estar desempenhando atribuições relacionadas ao cargo, ele se utilizou do cargo para conseguir privilégios. Ele se utilizou do poder estatal. E Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um autor em relação ao qual a expressão entre aspas dispensa apresentações não é mera figura de retórica, ou seja, todos nós da área jurídica conhecemos o professor Bandeira de Mello no direito administrativo, diz que na administração nós não temos poderes, nós temos deveres, poderes, os poderes são instrumentais aos deveres, todos os poderes que são atribuídos aos servidores públicos, aos agentes públicos, de forma geral, são instrumentais e não existem para satisfazer os desejos do próprio agente, os interesses pessoais do próprio agente, eles existem sim como instrumentos para a satisfação do interesse público, eles existem para resguardar os direitos da coletividade, eles existem para assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos, serviços, assim, aquele suposto poder que o servidor público que estava na fila tinha de adentrar o recinto, estava relacionado às suas ações de fiscalização, digamos que ele fosse um auditor da Receita Federal, um auditor da Receita Federal tem livre acesso aos estabelecimentos comerciais para checar os livros comerciais, para checar se os tributos estão sendo recolhidos da forma correta, mas não tem livre acesso para se divertir, aquele servidor se utilizou de uma prerrogativa, de um poder para satisfazer interesse pessoal, essa conduta será sim objeto de ação disciplinar, ao contrário daquela primeira conduta que nós relatamos, se o auditor tivesse entrado normalmente observando de maneira isonômica e respeitosa a fila e lá dentro tivesse brigado com alguém, ele não responderia, na esfera disciplinar, agora com a sua carteirada, ele vai responder na esfera disciplinar, porque a sua carteira funcional não tem essa finalidade, os poderes que lhe foram atribuídos pela lei não tem essa finalidade, nós vivemos em um estado democrático de direito, onde impera a lei, todo agente público tem que atuar de acordo com a lei, é o capte do artigo 37 que diz que são princípios da administração pública, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, é assim que o agente público tem que agir, com base nesses princípios, sem desviar a finalidade, qual é a finalidade primeira do direito administrativo, é a satisfação ao interesse público, a satisfação ao atendimento ao interesse público. Assim, meus senhores e minhas senhoras, vamos para a próxima pergunta. A conduta pode constituir ilícito penal e ao mesmo tempo ilícito funcional? Maravilha! Nós temos que pensar em conduta de duas formas, a conduta pode ser uma ação ou uma omissão, a conduta pode ser dolosa ou culposa, nós temos a esfera da conduta, nós temos um fato, esse fato pode tomar vários coloridos, pode ter várias cores, pode ser interpretado de diversas maneiras, pensam, por exemplo, num ato de corrupção, servidor público lotado no Ministério da Fazenda, dirigiu-se ao contribuinte, tudo isso a gente está falando de maneira hipotética, nada disso trata de fato real, a gente está usando hipóteses talvez até inexistentes para ilustrar a doutrina, para ilustrar o nosso curso, então digamos que ressalto novamente hipoteticamente um servidor do Ministério da Fazenda ao se deparar com um contribuinte que está devendo imposto de renda, diga o seguinte, eu consigo reduzir o valor do seu imposto de renda devido se você colocar embaixo da minha mesa 20% do valor devido em dinheiro. Ele está solicitando vantagem indevida, isso configura o quê? Crime, crime de corrupção. As instâncias elas são independentes, mas o mesmo fato pode configurar ilícito penal, ilícito administrativo, funcional e ilícito civil. Ao exigir ou solicitar nesse caso, que não foi exigência, foi solicitação, ao solicitar vantagem indevida, esse servidor está praticando uma conduta dolosa, dolosa, comissiva, que não é omissiva, ele não está se omitindo, ele está pedindo, está solicitando, dolosa e comissiva, que se enquadra no tipo de corrupção. Mas essa conduta também se enquadra em violação de um dos deveres e de uma das proibições da lei 8.112. Aí a sua conduta será apurada na esfera criminal e será apurada na esfera disciplinar. Essas esferas são relativamente independentes. Agora, percebam, se na esfera criminal for negada a existência do fato ou se for afastada a autoria, o processo administrativo disciplinar tem que ser arquivado imediatamente, porque essa é a única hipótese de reflexo da apuração na esfera criminal na esfera disciplinar. Fora isso, as instâncias, as apurações correm de maneira independente. Inclusive, para ser demitido, não precisa ter havido condenação por ato de corrupção na esfera criminal. É lógico que se ele for demitido em virtude desse fato e ao final a prova não for robusta lá na esfera criminal, a ponto de definir a sua autoria, o processo poderá ser revisado. Explico melhor. digamos que, pari-passo, tenha se iniciado a apuração na esfera criminal com a apuração na esfera disciplinar. A esfera disciplinar, como vocês bem sabem, é muito mais célere e rápida do que a apuração na esfera criminal. Na esfera disciplinar, nós temos o prazo máximo de 60 dias para a conclusão do processo administrativo disciplinar. Prorrogável por mais 60. Isso dá 120 dias. A autoridade tem mais 20 dias para julgar. Isso completa 140 dias. Dificilmente um processo penal vai ser encerrado no prazo de 140 dias. Então, o servidor vai ser demitido em regra muito antes do término do processo penal. E lembrem-se que há uma hipótese de influência do processo penal no processo administrativo disciplinar. Considerem o seguinte, passaram-se os 140 dias, o servidor foi demitido. Está lá em casa. Buscando trabalho. Sai a sentença do processo penal. Negando conclusivamente a existência do fato. Algo que repercute na esfera disciplinar. transitou julgado a sentença lá na esfera criminal. O que é que o servidor que foi demitido deve fazer? Pedir a revisão do seu processo administrativo disciplinar. por quê? A revisão é possível a qualquer tempo quando surgirem fatos novos. Surgiu fato novo. Na esfera criminal foi negada de forma veemente e perempitória a existência do fato. Algo que foi na esfera disciplinar. Ele tem que pedir a revisão do processo que é um fato novo. Essa revisão pode ser pedida a qualquer tempo. Tem que ser dirigida à autoridade. A autoridade diante de um pedido de revisão terá que constituir uma nova comissão. Uma nova comissão composta por três servidores estáveis que de preferência não tenham funcionado na comissão de pade anterior para não prejudicar a imparcialidade da revisão. Essa comissão de revisão terá 60 dias prorrogáveis por mais 60 para concluir a análise da revisão do fato novo. Vai opinar pela manutenção redução ou exclusão da penalidade disciplinar. Terá 60 dias prorrogáveis por mais 60 a autoridade terá novamente 20 dias para julgar só que tem um detalhe aí em relação à revisão. a decisão final de demissão a decisão final do processo administrativo disciplinar não pode ser reformada para prejudicar o servidor ou o ex-servidor. na revisão do processo administrativo disciplinar não pode haver reforma para piorar sua situação. Reformácio imperjus ao contrário do que acontece nos recursos. Nos recursos pode haver reforma para agravar a situação do ex-servidor do servidor do acusado do indiciado. Mas quando nós falamos de revisão não. A revisão existe apenas e tão somente para beneficiar para melhorar a situação do servidor condenado ou ex-servidor. Os recursos eles são interessantes porque parte da doutrina entende que não existem recursos no processo administrativo disciplinar. Outra parte da doutrina entende que há a possibilidade de se manejar recurso em relação às decisões da autoridade julgadora. Eu me filio à segunda parte da doutrina que entende que os recursos são possíveis no processo administrativo disciplinar e na sindicância. O próprio decreto do presidente da república 3035 que delegou competências aos ministros de estado estabelece a possibilidade de recurso quando há subdelegação a subdelegação do ministro da educação para os dirigentes de instituições de ensino. Ele diz o decreto que no caso do dirigente de instituição de ensino aplicar a penalidade caberá recurso para um conselho para o conselho superior. Então na nossa sistemática o nosso ordenamento jurídico permite o recurso. Além disso meus senhores e minhas senhoras nós temos que lembrar do inciso 55 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. O que é que diz o inciso 55? Aos litigantes em processos judiciais e administrativos são assegurados o contraditório e a ampla defesa e os meios e recursos a elas inerentes. Meus amigos hoje nós falamos dos objetos do processo administrativo disciplinar nós analisamos quais condutas são suscetíveis de apuração através de PAD nós observamos que as condutas relacionadas ao cargo e relacionadas às atribuições do cargo estão sujeitas ao processo administrativo disciplinar nós analisamos e chegamos à conclusão de que a maioria dos atos da vida privada e que estão relacionados com a intimidade do servidor não pode ser objeto de sindicância punitiva ou PAD a nossa aula tratou desses assuntos assim eu encerro a aula de hoje e lhes convido a participar da próxima aula na próxima aula nós trataremos das fases do processo administrativo disciplinar eu agradeço muito a sua audiência e conto com a sua participação um abraço ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br tf.jus.br